Olá, eu sou o Loro da Noca, aqui no canal Noca das Orquídeas. Hoje eu vou falar sobre a baunilha. Aqui é uma floração. Segue o vídeo que no próximo eu falo tudo sobre a floração da baunilha. Olá, hoje eu vou explicar para vocês como que se faz a muda de baunilha. Tem bastante noquita que está pedindo para me explicar como que se faz a muda dessas baunilhas. Porque às vezes a pessoa tem a baunilha e não sabe fazer a muda dela, né? Ou não sabe como que é uma baunilha. Então eu vou explicar para vocês como fazer a muda dessas baunilhas. A baunilha é uma planta que é uma orquídea, é uma trepadeira, né? E ela cresce bastante, ela alcança até 30 metros de altura. Ela vai crescendo, crescendo. A minha já está lá em cima, está lá em cima, olha onde ela está. Ela vai crescendo, 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 crescendo. Aí chega uma hora que eu corto e faço as mudas para me vender as minhas mudas, tá bom? Ó, baunilha. Agora eu vou explicar para vocês como que faço a muda dessas baunilhas, tá bom? Vamos lá, vou explicar para vocês que eu tenho algumas já plantadinhas lá. Então, gente. A baunilha é uma planta facinho de se cultivar ela. Aí, ó. Eu cortei a minha e fiz as mudas. Tá vendo? Ela é uma planta que é uma trepadeira, chama baunilha. E é uma orquídea. Eu tenho aqui algumas que já está enraizado, ó. Tá vendo? Essa baunilha aqui faz há uns 35 dias que eu replantei ela, que eu cortei, ó. Pra ver que ela ainda até sentiu, ó. Como é que está a raizinha dela aí, ó. Ela está se estrelaçando na madeirinha. Eu ponho um tutor de sanção. Mas ela é isso daí, ó. Gente, é isso daqui, ó. Eu pego a baunilha, quando ela está bem grande já. Aí eu corto. E onde eu corto, eu selo com enxofre. Aí eu replanto. Então, eu corto assim, ó. Cada três folhas, eu faço uma muda, ó. Uma, duas aqui, que até murchou, ó. E a terceira. Tá vendo? Aí eu faço... Essa daqui, eu fiz uma muda. Você pega a... Bem perto aqui, ó. É que aquela aqui embaixo, ela murchou. Já secou. Já foi embora. Ó. Essa, vamos supor, que você cortou aqui... Aqui, você encosta essa folha bem perto do substrato. É aonde que ela vai soltar a raiz e vai proliferar. Ela vai crescendo. Esse daqui, eu não coloquei o tutorzinho ainda, ó. Mas eu tenho que colocar um tutor que nem esse tutor aqui, ó. Um tutorzinho de sanção. Tá bom? Tá bom? Pra que essa... Essa coisa aqui, ó. Ela solta a raiz. E... Venha se... Agrudar no tutor. Tá bom? O substrato dela. Daqui da... Da baunilha. Eu pego o substrato de... Orquídea. Né? Que quando eu compro as orquídeas e replanto... Sobra o substrato. Aí, eu trituro eles, ó. Trituro. Ó. Tá vendo? Tudo trituradinho. Aí, eu lavo ele com enxofre. Aí, eu deixo três dias lavadinho no enxofre. Por que com enxofre? O enxofre, ele mata as bactérias. Se tivesse alguma bactéria naquele substrato. E... Regula o pH... Da... Daqui do substrato. Tá bom? Ela gosta de bastante umidade, ó. Pode ver que tá bem. Bastante umidade. Tem que... É... Colocar a vitamina nela... Cada quinze dias. Cada quinze dias, você põe vitamina. Tá bom? É... Eu ponho... Aqui, nessa daqui. Que essa daqui faz... Uma semana que eu replantei, ó. Tá vendo? Ó. Já até secou. Aqui onde que... Eu cortei, ó. E aqui... Eu ponho... A torta da noca. Tá bom? É... Cada quinze dias... Eu ponho um pouquinho... Da torta da noca. Ou eu rego. Ponho como... Como vocês sabem. Que eu ponho na água... E rego... É... Com a torta da noca. Tá bom? Então, ela é uma planta que gosta... De bastante umidade. Não encharcar... Não encharcar... Mais umidade. Umidade. Tem que ter bastante umidade. Para que ela... Não venha... Morrer. Porque ela gosta de bastante umidade. Ela... Vai crescendo... Daqui... Ela vai crescendo... Vai crescendo... Vai soltar mais brotação aqui, ó. Essa daqui... Provavelmente... Já vai soltar os brotos dela aqui, ó. Ó... Bem aqui assim, ó. Ela vai soltar o broto dela... E aqui... Aí vai indo para cima. Vai... Vai crescendo. Tá bom? Aí quando essa daqui... Que eu não vender... Estiver na altura aí... De um... Uns... Centímetro... Eu torno... Cortar de novo. Corto... E faço mais muda. Tá bom? Mas ela é uma planta que... Gosta de bastante umidade. Você... Quiser molhar ela todo dia... Não encharcar. Mas molhar... Todo dia... É bom por causa que... Tem que ter umidade. Aí eu moro num lugar seco. Então aí você tem que... Molhar ela todo dia. Todo dia. Todo dia. Cedo e à tarde. Cedo e à tarde. Para deixar ela úmida. Que daí ela venha... Vem... Soltar a brotação. Soltar as raízes. E ela gosta disso daí. Tá bom? É... É uma planta que solta flor. Tem umas que soltam uma flor branca. Outras soltam rosa. Outras soltam as flores... É... Mescladas. Carijosinhas assim. É uma planta muito bacana. É uma planta que todo mundo tinha que ter uma baunilha na seu orquidádeo. Uma planta fácil de cultivar. E é uma trepadeira. Ela chama muita atenção. Por essas folhas dela. Ela fica brilhosa. Ela é uma folha... Muito forte. É uma planta forte. Ó... Essa daqui já faz um pouco mais de tempo que eu cortei ela, ó. É... Mas ela está bem brilhosa ainda. É... Então é uma planta que se você... Ter ela no seu orquidário. Você não precisa se preocupar muito. Porque... A hora que você vai molhar as suas orquídeas, você já molha ela. Tá bom? Mas... E não gosta de sol. E gosta de bastante claridade. Bastante claridade. Ventilação. Ela gosta de bastante vento. Não deixa ela em lugar abafado. Tá bom? Que ela vai cada vez crescendo mais. Eu vou mostrar uma outra lá. Que... Eu... Plantei. Já faz um... Há um tempinho. Já faz uns três meses ou mais. E ela agora já me soltou o brotinho. Depois eu mostro... Um outro vídeo. A floração dela. Eu já tenho alguma... Aqui já soltando a floração. Tá bom? Depois eu falo sobre a floração. Então, gente. Vocês podem... Eu tenho essa daqui, ó. Eu plantei já faz uns... Há uns noventa dias ou mais. Há uns noventa dias. Aí agora ela já soltou. Ó. De onde eu cortei ela, ó. Cortei aqui. Onde que ela soltou a brotação. Ó. Aqui. Aqui ela já soltou. Ó. Bifurcou. E já tá me alastrando aqui, ó. Ó onde que ela já tá indo. Tá vendo? Ó. Uma planta bacana. Ela brilha, brilha a folha dela. É uma planta que é uma trepadeira. Essas plantas, depois de uns três anos, que ela vai me dar flor. Ela demora pra dar floração mesmo. Onde que eu plantei? Tá lá embaixo. Tá vendo? Tá lá pra baixo. Ó. É um vaso que eu... Olha onde que ela já tá lá. Ó. Tá lá embaixo. Tá nesse vaso. Ó. Ela vai crescendo. Foi crescendo. Foi crescendo. E foi indo. Ó. Ó. Aqui ela bifurcou. E aqui ela já tá crescendo. Aí que ela vai lá pra cima. Aí eu vou deixar ela aqui, nesse cantinho. Ela gosta de... De ficar na parede, assim, ó. Ela gosta como... Porque ela pode ficar numa madeira. E ela só não pode ficar meio irada. Ela tem que estar grudando em alguma coisa. Tá bom? Aqui vai ser bom pra ela. Por causa que tem essa parede. E depois eu vou... Vou... Ah. Eu vou conduzindo ela. Pra que ela vai em algum lugar. Que é fácil pra mim poder depois fazer mais muda. Tá bom? Aí, gente. Daqui é uma baunilha. Facinho de cultivar. E... Não toma muito espaço. Porque você pega num cantinho. E você vai... Conduzindo ela onde você quer. Tá bom? Aí depois eu vou falar sobre a floração da baunilha. Fica com Deus. Como ficou tudo explicadinho. É... Sobre a floração. Os levantes da baunilha. As vagens. Que ela solta. Aqui fica. Para quem quiser usar o melhor esfagno. Concentrado. A torta da noca. Todos os produtos que a noca tem para levar adiante uma orquídea na naturalidade. Tem a mão. Os cachepô. Cachepô esse que é feito de madeira. Que a orquídea poderia dizer. Oh, que casa mais gostosa. Casa essa onde as orquídeas são felizes. Para quem quer participar também ao mês. Tem a carteirinha lá no meu site. Para você pedir. Também temos ganchos. E tudo mais para suas orquídeas. Enxofre. E muito mais. Esse é o site. Torta da noca. .com Qualquer coisa. Ligue nenhum desses telefones. Um beijo da noca. Deus abençoe a todos.